O seminário é um seminário de inauguração, de abertura de um laboratório. Que se chama Laboratório de Comunicação à Cidade e Consumo, que eu coordeno, que é um laboratório de extensão e pesquisa. Então, ele atende expectativas que uma universidade pública deve ter em relação às atividades de extensão e também à atividade de pesquisa. E ele foi possível graças a dois editais Faperge, que nós nos candidatamos e conseguimos apoio financeiro. Então, no primeiro momento, no primeiro edital, a gente desenvolveu, pelo Laboratório de Pesquisa de Opinião da Faculdade de Comunicação Social, uma pesquisa com alunos da UERJ e depois com a população fluminense, sobre a relação do consumo e do lixo. Especialmente do lixo, né? As percepções, sensibilidade sobre os resíduos sólidos. E foi muito interessante porque, na segunda pesquisa, que tinha uma amostra de 660 pessoas, ficou claro que o consumo e o lixo não têm uma associação direta para a maioria dos entrevistados. Ou seja, as pessoas não consideram que a redução do lixo passa por redução de consumo, por exemplo. E isso nos fez, então, ao pensar o segundo edital, aí a Lívia já tinha trabalhado no primeiro e ela, na verdade, concebeu o segundo projeto, praticamente todo. A nossa ideia, como eu estudo o consumo há mais de 20 anos, a nossa ideia, então, é ampliar a perspectiva desse laboratório para estudos de consumo, incluindo a questão, então, do lixo, né? Dentro desse projeto maior. Então, a gente continua preocupado com a gestão de resíduos sólidos, o lixo nas cidades, nas metrópoles, né? Mas ampliando para consumo e, portanto, retornando à minha origem profissional teórica, que é de estudos de consumo desde o mestrado, na década de 80, na Escola de Comunicação da FRJ e depois no doutorado, sobretudo. Então, esse laboratório, ele é um laboratório que hoje tem alguns projetos ligados à gestão de resíduos sólidos e a gente trabalha aí ao consumo, obviamente. Então, a gente desenvolve pesquisas, alunos de doutorado que deveriam estar aqui. Não, 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 só para saber, os meus dois orientantes, os outros estão, né? Os meus alunos de doutorado usam o laboratório, trabalham, os de mestrado, um deles, Gustavo, está aqui, porque ele não veio à aula magna ontem, então, era uma questão também de vida ou morte, quase, para o projeto dele, porque ele vai qualificar esse mês, né? Então, tem horas que o aluno realmente depende do orientador e você tem que usar isso, né? Mas ele, então, ele veio e está cuidando da gravação, inclusive. E, então, esses alunos transitam por ali, a gente tem bolsistas de extensão, a Bruna é uma delas, bolsistas de iniciação científica, aliás, a gente está com um grupo ótimo, né, Lívia? E a Lívia, que é formada em Relações Públicas e tem mestrado em Comunicação e Desenvolvimento Social na Espanha. Então, a gente trabalha com consumo, a gente trabalha com clipes de jornais, a gente estuda como a violência urbana é representada nesses jornais em épocas de mega-eventos. A minha pesquisa atual passa por mega-eventos. Eu entendo os mega-eventos como um ambiente de consumo, essencialmente de consumo, vou falar disso daqui a pouquinho, e fazemos uma série de coisas. Mas o mais bonito, que tem nos sensibilizado atualmente, é o trabalho com alunos das escolas públicas, com crianças de escolas públicas, sobre resíduos sólidos. E sábado, agora, começa um curso, que foi um compromisso nosso com a Faperge, ao nos apoiar, um curso de 32 horas, curso de extensão, com futuros professores de escolas públicas, ou seja, alunos de licenciatura, licenciaturas de biologia, química, pedagogia, acho que tem letras também, daqui do campus Maracanã e, especialmente, do campus São Gonçalo. Então, a nossa ideia é que trabalhar com esses futuros professores, a questão do consumo e do lixo, é uma maneira de reproduzir essa discussão com crianças, com adolescentes, enfim, ampliar por aí, pela educação, colocar esse assunto em pauta. E eu acho que por isso o projeto, inclusive, foi tão bem aceito pela Faperge, porque a CAPES, que é o órgão do Ministério da Educação, que faz a gestão dos cursos de mestrado e doutorado, vê isso com muita simpatia. Nas últimas reuniões que eu tive lá, atualmente eu sou o coordenador do programa de pós-graduação, daqui da faculdade, das últimas vezes que eu estive lá, vi quanto a CAPES tem valorizado essa inserção dos programas de pós-graduação, junto às escolas públicas, especialmente. Ou seja, que essas pesquisas tenham algum efeito, alguma interferência nas escolas. E essa, para mim, é uma parte muito emocionante. Tanto é que eu vou estar aqui sábado de manhã, que é uma coisa que, em princípio, não me emocionaria em nada. Estou dando um curso de quatro horas seguidas, sábado de manhã. Mas a vida é bela, enfim, tem milhões de inscritos. Aí, a equipe do laboratório lembra que a gente tem uma página no Face, que é para todos curtirem, então, na página no Facebook. E, bom, o projeto eu já fiz, o curso começa sábado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão de consumo. Vou passar a palavra para a Luciane, que, na verdade, é a estrela da tarde. Ela está vindo de Coimbra para uma série de eventos no Brasil. Um deles é esse aqui. Ao final, a gente deve ter uma meia hora para discussão, debate. Vocês podem, a gente prefere que vocês façam as perguntas por escrito. Mas também não tem problema se alguém quiser levantar e fazer uma manifestação de corpo e voz. É de corpo, já que a voz faz parte, não é? E é legal que nessa pergunta escrita, se for escrita, diga o nome completo, curso, instituição, altura, peso... Não, isso aí é para a lista. É para a lista, não é? Isso é para a lista que eu vou passar. Tá, altura, peso, preferências, não é? Eu vou passar agora, o certificado. Ah, tá, isso não é para escrever. Ah, tá bom. Não, porque eu achei legal saber o perfil das pessoas. A gente monta um novo site, um disponível universitário. Quem quiser, o papo é para fazer pergunta também, então é só para você. E o seminário está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois no site do nosso laboratório, que é www.lacon.erj.br. Bom, então eu vou falar um pouquinho para tentar introduzir um pouco o assunto. Na verdade, o que eu tenho pesquisado ultimamente é um pouco diferente do que a Luciane tem pesquisado, mas a perspectiva é a mesma. Quer dizer, a gente tem um olhar bastante crítico das gestões em determinadas áreas do mundo, das gestões sobre as cidades em determinadas áreas do mundo. Quer dizer, a Luciane está trabalhando com alguns continentes, né, África, América do Sul, então, e eu estou trabalhando especificamente com o Rio de Janeiro por conta dos mega-eventos que a cidade vai receber. E há exemplo do que já acontecia com as exposições universais do século XIX, né, os meus alunos estão sempre discutindo isso, né, que eram ambientes, quer dizer, hoje a gente vê como ambientes de consumo, mas o que eram as exposições universais? Eram ambientes de divulgação da técnica, né, da inteligência daqueles países, portanto, era uma maneira de vender a indústria, os serviços do país e uma marca de país já, né. Hoje se fala muito da marca Rio de Janeiro, vai ter um evento em outubro em Belo Horizonte que eu fui convidado que é sobre a marca Brasil, né. Então, isso que nas exposições universais do século XIX, durante na Europa e nos Estados Unidos, né, serviam para apresentar as últimas novidades de cada país em termos de indústria, comércio e artes ao mundo, né, hoje a gente entende como uma composição de marca de um país. Na verdade, estamos, em os dois casos, falando de consumo. E esse diálogo, por mais nefasto que seja, entre eventos e consumo e as tensões todas que estão envolvidas aí, eventos, consumo e cidade, é o que me interessa e é o que eu tenho estudado e tenho tentado fazer com que os alunos de doutorado e mestrado, de alguma maneira, aproximem suas pesquisas dessa discussão, né. Então, é carnaval, o Gustavo estuda carnaval, bloco de rua, o Roberto defendeu uma dissertação linda agora sobre Réveillon e temos visto tudo isso sob uma ótica de consumo na cidade ou consumo da cidade, do espaço urbano e das manifestações que acontecem na cidade. E, dentro dessa lógica, no meu ponto de vista, o mega-evento, os mega-eventos, eles são fundamentais à área de comunicação, faltam estudos na nossa área de comunicação, há outras áreas muito mais atentas a essa discussão do que nós, tanto é que, até onde eu sei, todos os alunos que eu oriento têm pesquisado isso, até onde eu sei, os textos de comunicação sobre o mega-evento são os textos que eu e os meus alunos temos produzido, ou seja, no Brasil, as outras produções sobre essa temática são na história, na educação física e na geografia. Então, é uma coisa muito curiosa. Primeiro, porque há, há muitos anos, um desprezo intelectual pelos eventos, é como se não fosse um ambiente fértil de estudos, o que, obviamente, constitui uma burrice. E outra que eu acho que não se percebeu, para a maioria dos casos, que é uma das defesas que eu faço, que o mega-evento é uma plataforma comunicacional essencialmente, ou seja, ele não se constitui de um espetáculo, de um, de uma só produção. São várias coisas que acontecem ali, fazendo com que ele tenha a vida muito tempo antes e muito tempo depois do acontecimento. Esse é um anúncio que está hoje no Globo, é um anúncio quase de página inteira, do Rock in Rio. O Rock in Rio, ele, hoje, é uma empresa separada já da Artplan. Antes era um produto da Artplan, agora já se constitui como uma empresa de tão grande que ele é. O Rock in Rio é, no meu ponto de vista, um excelente exemplo de quando a gente fala da marca Rio, essa cidade. A violência era o ingrediente dessa marca e que, com os mega-eventos, passa a ser deslocada da marca. Quer dizer, a violência passa a sair um pouco da marca, a miséria da cidade também. Então, aqui a gente tem produtos diversos, outras marcas, como Heineken, Volkswagen, envolvidas no evento e uma série de atividades que acontecem antes. Quer dizer, eu com o Flávio Lins e a Maria Helena, que são os meus dois doutorandos que não estão aqui, a gente escreveu um artigo sobre o Rock in Rio musical. Tem um musical, que é parte dessa estratégia da plataforma comunicacional. Mas é uma maneira de manter o assunto Rock in Rio na pauta. Então, é por festivais, é por provocações na imprensa, porque tudo vira assunto na imprensa. Qualquer coisa relacionada a Rock in Rio vira assunto na imprensa. Acho que você notava no Brasil, quando teve a venda de ingressos. Foi altamente repercutida pela imprensa como notícia de grande valor. E, na verdade, tudo era uma mesma estratégia. Porque todo mundo sabia, qualquer pessoa, que os dois neurônios estão funcionando, quando acordam, não é de sempre que a gente, ao acordar, tem os neurônios funcionando. Mas basta alguns funcionando para a pessoa entender que, se está anunciado que o site vai abrir às 11 da manhã para a venda de ingressos, é claro que vai dar engarrafamento, ninguém vai conseguir, vai se bater, vai virar um estresse. Isso é a notícia, já do dia seguinte, pensada antes. Então, aconteceu exatamente o que a gente sabia que ia acontecer. E, no dia seguinte, repercute como notícia de primeira página de jornal. Quer dizer, a imprensa, na verdade, faz parte desse composto de marketing aí que a gente está falando. Então, o Rock in Rio, eu trouxe como exemplo isso daqui, porque é um exemplo fácil de a gente entender o conceito de plataforma comunicacional. Eu queria abrir com essa questão da cidade do consumo, associada a uma situação totalmente contemporânea. A gente está vivendo isso. A gente vai ter agora a Jornada Internacional da Juventude, mobilizando a cidade, a rede hoteleira. Copa das Confederações. Quem trabalha aqui, como eu e Lívia e tal, e vê o Maracanã todo dia, sente uma tristeza profunda, porque a gente vê um bilhão de reais sendo do nosso, do povo brasileiro, sendo jogado fora, porque desmontaram o Maracanã todo, mantiveram a espinha dorsal e remontaram todo. E é uma obra caríssima. Fora a coisa do engenhão, que o teto caiu e que não pode ser usado agora. Então, que legados são esses? Quer dizer, a gente tem um legado de muito dinheiro gasto e de, efetivamente, uma cidade para o outro que não mora aqui ver. Então, o metô está sendo repensado nessa perspectiva e várias coisas na cidade estão sendo modificadas para o atleta e para a plateia que vem para esses eventos. Ano que vem a Copa do Mundo e, em 2016, os Jogos Olímpicos. E o Rio de Janeiro, então, tem a sua marca muito associada a esses eventos de grande porte. Boa noite a todos. Eu sou a Luciane. Eu vejo alguns rostos conhecidos aqui. Queria agradecer aos colegas que vieram me prestigiar, aos ex-alunos que estão aqui de vários momentos diferentes. Eu queria dizer que, assim, é motivo de muita emoção para mim retornar aqui. Eu lecionei na Faculdade de Comunicação durante muito tempo. E aí teve um momento que eu tive que fazer uma opção na minha vida. Hoje eu moro em Portugal e eu trabalho no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E eu tenho, assim, muito orgulho de trabalhar hoje com Boa Aventura. É uma pessoa que influencia muito o meu pensamento. Mas, sem sombra de dúvida, também, o meu pensamento é produto de relações com muitas pessoas que estiveram antes na minha vida. O Ricardo é, sem sombra de dúvida, uma dessas pessoas muito importantes, não é? Na verdade, eu entrei na UERJ, na vida acadêmica, melhor dizendo, muito pela mão do Ricardo. Então, assim, é uma pessoa com quem eu tenho uma dívida aí de conhecimento muito grande. E sempre que eu posso dizer isso, repetir isso, eu digo isso com muito orgulho. Então, eu queria dizer a vocês, assim, umas linhas muito breves sobre o que eu faço hoje, antes da gente começar a conversar sobre o assunto que eu separei para a gente falar hoje. Que é esse aí, das cidades espetáculas, cidades invisíveis. Fazendo uma referência nos cidades invisíveis ao Ítalo Calvino, obviamente. Bom, eu hoje, como disse a vocês, estou no Centro de Estudos Sociais. E faço parte de uma equipe que é a equipe do Projeto Alice. O Projeto Alice, se vocês forem no site do Centro de Estudos Sociais, vão localizar. É um projeto que trabalha com vários continentes, trabalha com a Europa, trabalha com a África, trabalha com as Américas, trabalha com a Ásia. Começou com seis países, mas hoje envolve muitos outros países. E trabalha em quatro frentes. A primeira frente, quer dizer, não tem uma ordem aí, mas só para compartilhar com vocês, é o constitucionalismo transformador, onde o Boa Ventura trabalha muito com as constituições do Equador e da Bolívia, que reconhecem o direito da mãe terra. E tem todo um trabalho aí de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Eu trabalho propriamente, meu trabalho propriamente dito, está na área das outras economias. Eu hoje trabalho com as economias solidárias e as economias indígenas, principalmente as economias andinas, do alto plano andino, e agora também com as economias indígenas. A área também na qual eu tenho uma inserção que eu considero importante para a minha pesquisa é a área dos direitos humanos, que o Boa Ventura chama de direitos humanos e outras gramáticas de dignidade humana. Justamente para mostrar que o discurso dos direitos humanos é apenas mais um, no meio de tantas outras formas de a gente pensar o que seria a dignidade humana, reconhecendo aí, por exemplo, perspectivas islâmicas e outras perspectivas que não vão exatamente nesse discurso dos direitos humanos ipsiliteri, digamos assim. Então, eu queria só dar esse contexto aí de onde eu estou, de onde eu estou falando agora, que eu acho que é importante. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar sentada, mas também agora eu já aprendi um pouco a ficar mais sentada, porque lá na Europa a gente... é o fio, não é? É. Eu posso ficar aqui em pé, que nem você ficou. Não, fica assim. É, tá bem, tá bem. Mas eu vou querer, de repente, ficar em pé, mas vai dar uma papada. Mas pronto, vamos lá. Eu tenho papeizinhos, né? Eu sou uma pessoa de papéis, continuo sendo uma pessoa de muitos papéis, vou escrevendo nos papeizinhos. Eu tenho um PowerPoint que eu nunca uso, na verdade, nunca passa do primeiro, né? E eu trouxe também um pequeno videozinho para mostrar a vocês no final. Eu gostaria de dividir a minha conversa com vocês em três partes. A primeira parte está muito relacionada à questão do consumo, alguns elementos, né? Para não, digamos assim, decepcionar o Ricardo quando ele diz que eu sou quase chiíta, né? De fato, o meu pensamento modificou muito as pessoas que tiveram na condição de alunas comigo. Certamente algumas que ficaram, que continuaram conversando comigo, já conhecem um pouco essa mudança no meu pensamento, mas outras que já não me veem há muitos anos certamente podem achar estranho, né? Porque eu dava aula de marketing, dava aula de relações públicas, de repente eu fui para a ciência social totalmente e isso modifica um pouco o nosso olhar, sem sombra de dúvida. Mas eu continuo a mesma, Luciana. Isso é uma coisa importante dizer. Mas pronto. Então, a primeira parte seria para a gente conversar um pouco sobre o consumo, né? O que o consumo é hoje? O que eu gostaria de dialogar com vocês, de deixar para vocês pensarem sobre esse fenômeno social chamado consumo, são ideias, não existe nenhuma verdade expressa nisso aqui. E aí, quando a gente está falando de cidade, a gente está falando das representações da cidade, a gente está falando dos espaços da cidade, a gente está falando dos produtos culturais que circulam na cidade. Então, essa é a parte que não costuma ser a parte principal das minhas falas, das minhas conversas, mas nesse caso aqui eu considero que é o elemento central aí para a gente discutir algumas coisas, né? E a terceira parte, que é a que eu pretendo trazer aí como reflexão, como possibilidade, é se o consumo pode ser de uma outra forma. É a pesquisa que hoje eu venho desenvolvendo, eu venho trabalhando com a possibilidade de diálogo intercultural entre experiências não capitalistas de consumo. E eu queria mostrar a vocês que é possível dentro da cidade outras experiências de consumo, outras experiências de organização econômica, nomeadamente aquelas que acontecem nas periferias. Eu venho trabalhando muito com as periferias de São Paulo, queria compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho presenciado, uma, principalmente, que aconteceu agora, nesse sábado, embaixo do viaduto do Glicério, com população de rua. E a minha fala vai terminar exatamente falando dessa experiência no viaduto do Glicério, né? Eu que perdi um avião e tive que comprar uma outra passagem de Brasília para chegar em São Paulo para essa feira. E eu fiquei muito contente de ter conseguido chegar lá. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi estando lá nessa feira com a população de rua. Que hoje é uma população que a gente não tem muita noção. Primeiro, é uma população invisível dentro do espaço da cidade, né? É uma população que a gente não quer ver. Segundo, é uma população que a gente desconhece. E terceiro, é uma população que a gente julga que não é economicamente ativa. E não é bem assim. Bom, com relação ao consumo, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas acho que isso já é mais ou menos lugar comum para quem estuda consumo, é a questão do pertencimento e da diferenciação. O consumo é um espaço de pertencimento, é um espaço a partir do qual a gente narra um pouco a nossa história, quem a gente quer ser, como é que a gente se vê no mundo, quer dizer, as coisas que a gente usa, a maneira como a gente usa, a maneira como a gente come, os lugares onde a gente vai, tudo isso de alguma maneira comunica, comunica, para usar o termo comunicação, comunica alguma coisa sobre nós. Também é verdade que, se por um lado a gente pertence a partir do consumo, é bom ser igual, mas não tão igual a ponto de se diluir no outro. Portanto, é importante também ser diferente sendo igual, se é que me faça entender. Mas, ao mesmo tempo, o consumo é um lugar de comunicação dos afetos. E aí entra a primeira questão polêmica que eu gostaria de partilhar com vocês, que é como é que são produzidos os sentidos sociais que circulam nos bens que a gente consome. Que sofisticação é isso ou aquilo, é preciso que todo mundo compartilhe daquela imaginação, daquele imaginário. Senão, não faz sentido. Uma bolsa Louis Vuitton é símbolo de sofisticação, porque todo mundo acredita que a bolsa Louis Vuitton é igual à sofisticação. Se apenas uma pessoa achasse isso, não tinha a menor graça. Então, temos aí não só essa questão do pertencimento e da diferenciação, mas também a questão da comunicação. Imaginem que eu compro, sei lá, imaginem que eu sou uma avózinha e eu compro um iogurte, porque no domingo vêm os meus netos e eu quero que eles encontrem a geladeira cheia para eles. Naquele momento, aquele iogurte é um vetor de afeto. Se isso é uma coisa boa, é uma discussão que eu gostaria de levantar com vocês, na medida em que os nossos afetos são mediados pelos bens. Mas, de certa forma, o fato é que o consumo frequenta a nossa vida. Se eu passar mensagens simultâneas de afeto, mensagens instantâneas de afeto, posso levar o meu filho pequeno depois da escola para comer numa rede de fast food. Eu não vou dizer nomes, porque tem aqui uma câmera gravando. Essa é uma das coisas que eu aprendi lá na Europa, a ter cuidado com o que a gente fala. Mas o fato é que essa relação com os outros é muito mediada pela questão do consumo. No que isso seria importante? Bom, em primeiro lugar, porque todos nós operamos simbolicamente. Isso significa dizer que, por mais que, em alguns momentos, algumas discussões possam diabolizar o consumo, e eu estou no grupo que diaboliza, por mais que a gente possa questionar o consumo, e tudo, e tudo, e tudo, a verdade é que ele não vai desaparecer da nossa vida. Porque todos nós operamos simbolicamente, exatamente nos termos que acabei de dizer para vocês. E quando eu falo em diabolização, é claro que eu estou brincando aqui um pouco, mas é exatamente por conta dos problemas que eu gostaria de levantar para vocês. O primeiro deles tem a ver com a questão da produção dos sentidos que vão circular. As condições de negociação dos sentidos não são iguais. Nem todo mundo participa da mesma maneira na definição do que é bom, do que é belo, do que é justo. Então, assim, nós acabamos compartilhando um imaginário do qual nem todos nós participamos da mesma forma, na hora de construir esses valores. Se não entenderem alguma coisa, por favor, levantem a mão, é só interromper e dizer, eu não entendi o que você está dizendo. Porque é importante que fique claro isso, né? Por exemplo, quando a gente vai olhar um comercial de cerveja e acha graça e rir da mulher que vira um engradado, que é entregue na casa de um homem, a maneira como a gente passa a achar graça disso significa que nós dividimos esse imaginário social, mas não necessariamente todos nós compartilhamos, todos nós pensamos o que efetivamente aquele consumo quereria dizer. Então, assim, temos aí já um pequeno problema, um primeiro problema. Um segundo problema tem a ver com as histórias que subjazem, que estão por trás das nossas práticas cotidianas de consumo. E aí eu vou tentar colocar isso de uma forma mais simplificada para me fazer entender. A primeira questão aí que eu colocaria é a questão das relações de trabalho. Poderia falar também do consumo produtivo, poderia falar também dos impactos sociais e ambientais que estão por trás do consumo. E vejam bem, eu não estou falando do consumismo, porque quase sempre essa discussão mais crítica ela tem a ver com a questão do acesso, ela tem a ver com a questão da quantidade. O que todo mundo mais ou menos consensua é que o consumo é demais, é que o consumo tem que dar uma reduzida, é que a gente está comprando celular demais, é que a gente está isso, é que a gente está aquilo. Mas, para além disso, o que eu gostaria de pôr vocês para pensar junto comigo, não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a distribuição. Vamos imaginar aí uma coisa simples, o álcool que você põe no seu carro. O carro que para você pode ser símbolo de sofisticação, e eu não vou precisar pegar um trem lotado às seis horas da tarde para ir para a Japelê. Então, vamos imaginar aí o carro. Será que a gente tem noção de quais são as condições de trabalho do sujeito que está cortando cana? Alguém aqui tem noção quantas toneladas de cana um sujeito, um boia fria corta por dia? Alguém chuta aí para mim. Três toneladas. Três toneladas. Quem dá mais? Ou menos? Como é seu nome? André. André disse três toneladas. Quem? Eu sou de Aperi. Aperi, então. Então, é parciano. Vamos lá. Três toneladas. Quem dá mais? Ou menos? Não? São 12 toneladas por dia. Isso significa que o cara que corta cana ele faz 800 trajetos diários de mais ou menos um metro e meio a três metros carregando 15 quilos de cana na mão. 800 vezes 15 quilos na mão. São 12 toneladas por dia. São 8.800 metros, o que dá mais ou menos 9 quilômetros por dia. Esse cara é um maratonista. Não é à toa que uma cortadora de cana, isso eu até coloquei no meu blog, que de repente passou as telas porque ela virou maratonista e conseguiu ganhar uma maratona. O que a gente não sabe é que ela já fazia uma maratona por dia. Percebem o que eu quero dizer? Nós não sabemos disso. A gente não sabe qual é a história que está por trás de uma coisa simples como o álcool que a gente põe no carro. Ou então, eu poderia falar para vocês das mulheres chilenas que trabalham na indústria do salmão. Esse salmão que a gente acha tão bacana, que a gente come na hora do almoço, esse salmão às vezes significa que mulheres estão ficando até 16 horas em pé com as pernas em água clorada, que é uma água tóxica. Não podem ir ao banheiro, muitas vezes, não podem sair daquele espaço limpando esse peixe. Por isso que eu digo a vocês que não é importante problematizar só o consumo como consumismo. É importante problematizar o consumo como fenômeno social, como fato social, como aquilo que atravessa as nossas vidas e que a gente acha tão importante porque através dele a gente opera simbolicamente. A gente diz quem é, diz a que grupo pertence, diz, comunica afetos. Percebem o que eu estou querendo dizer? E isso é só um detalhe. A gente poderia estar falando aqui, por exemplo, do caso das Olimpíadas, como o Ricardo mencionou. A gente poderia estar falando aqui dos impactos sociais, do número de despejos que as Olimpíadas vão propiciar, que a Copa vai propiciar, que as mudanças arquitetônicas na cidade vão propiciar. E aí eu não estou falando só de impactos ambientais, porque eu imagino que os impactos ambientais são mais ou menos consensuados e as pessoas mais ou menos sabem. Os impactos sociais é que ficam embaixo do tapete. Esses são os que ficam mais embaixo do tapete. Há outras coisas também como o consumo produtivo, de que a gente não fala. O consumo produtivo implica o consumo dos recursos naturais que estão na produção e que a gente não calcula. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é um dos países mais conhecidos pelo agronegócio. O agronegócio contribui para a balança comercial do país, é maravilhoso, bacana. O que a gente não sabe é que 88% da água virtual, e eu já vou explicar o que é água virtual, na transação entre países, entre nações, 88% vem da produção de alimentos. O Brasil é um dos maiores exportadores de água do mundo. Naquilo que a gente consome ou naquilo que a gente não consome porque produz para que outros venham a consumir, e nesse caso, é a soja que a gente manda para alimentar gado na Europa, para alimentar frango na Europa. A gente não sabe que a água vai significar a redução das reservas hídricas do país. Quer dizer, a gente está só pensando no iPod. Quando a gente pensa no consumo, a gente pensa no iPod, a gente pensa no chapéu, a gente pensa na roupa, a gente pensa no sapato. A gente não pensa na produção que está por trás do consumo, a gente não pensa nos recursos naturais que estão por trás do consumo, a gente não pensa na questão da exploração do trabalho que está por trás do consumo. Poderia ficar aqui horas chitando, falando para vocês sobre várias coisas desse tipo, porque o que não faltam são exemplos. Mas eu vou ficar só por esses, e esse é só o segundo problema que eu queria montar para vocês. O terceiro tem a ver com uma coisa que o Boaventura chama de monocultura. O nome é esquisito, é grande, mas vai fazer sentido para vocês se acompanharem comigo. É a monocultura da hierarquização das diferenças. A monocultura, monocultura no sentido metafórico, quer dizer o seguinte, é que há hoje uma naturalização das hierarquias entre as diferenças. E quando eu estou falando de diferenças, eu falo de diferença de gênero, raça, etnia, e o consumo está lá. Como um mecanismo naturalizador dessas hierarquias. Quando a gente fala de consumo de representações do feminino, por exemplo, todo mundo sabe o que é uma mulher bonita. É uma mulher branca, é uma mulher europeia, é uma mulher magérrima e é uma mulher super nova. Quando a gente pensa em performance do trabalhador, a gente pensa que performance do trabalhador significa um trabalhador jovem, com força para vir à noite se necessário for, acessível pelo celular a qualquer hora do dia ou da noite. Quer dizer, essas representações que vão se naturalizando e que vão definindo o que é bom, o que é belo, o que é justo, são coisas que a gente não vai se dando conta. E é o terceiro problema que eu levantaria para vocês. O quarto problema tem a ver com o fato de que o consumo é, na verdade, um sistema de classificação social. Nós não percebemos isso, mesmo porque a gente entra nesse trem, a gente compra essa ideia, a gente acha bacana ser considerado melhor porque tem um tênis melhor, porque tem uma roupa melhor, porque tem uma bolsa melhor. Uma bolsa hermeia pode chegar a 200 mil reais. Então, a gente está falando de também uma distorção do valor de troca, que eu não vou entrar nessa discussão, uma discussão marxista, teoria do... Não, não. É uma bolsa hermeia super bonita, essa que eu estou falando é couro de crocodilo, o crocodilo não pode encostar a barriguinha no chão e pronto. Mas são histórias assim que a gente teria que ter muitas horas aí para conversar. O que eu queria colocar assim para fechar a primeira parte da minha conversa com vocês é justamente o fato de que o modelo de consumo que nós temos hoje, por todas essas coisas e mais algumas, ele afeta a dignidade humana. Ele afeta a dignidade humana não é porque o consumo seja mal em si, mas porque o bacana infelizmente é quando ele cumpre essa função de classificação social e aí não era para ser bacana, não é? Então, na medida em que ele se alimenta da hierarquia de pessoas, na medida em que ele hierarquiza saberes, por exemplo, a Andiroba é bacana quando ela vira produto cosmético na prateleira da empresa XPTO, aí a Andiroba passa a ter valor enquanto ela é alguma coisa que é um saber das populações indígenas, aquilo não vale muito. Então, essa percepção de hierarquia de saberes, de hierarquia de tempo, de hierarquia de escalas, nós somos muito viciados na questão da escala, nós acreditamos que realmente uma solução grande é capaz de dar conta, por exemplo, da fome. Há muito mito aí dizendo que nós hoje precisamos melhorar a nossa produção de alimentos para dar conta da fome no mundo porque vão ser não sei quantos bilhões de pessoas. Não é bem assim, porque toneladas de alimentos são queimados todos os dias em várias partes do mundo para manter altos os preços dos alimentos, para manter altos as commodities. Então, será que é de fome que a gente está falando? Será que é de valor de uso que a gente está falando? ou será que a gente está falando de uma distorção absoluta dos valores de troca? Que é exatamente aquilo pelo que a gente começa a reconhecer os produtos. Pronto, eu não vou entrar muito mais nesse assunto porque eu ainda tenho mais duas coisinhas para dizer para vocês, dois temas pequenininhos. O primeiro, então, era esse, era dar um panorama geral sobre o que a gente pode pensar sobre o consumo hoje. A segunda questão tem a ver com o consumo da cidade, propriamente dito. Quando a gente vai pensar exatamente a cidade, como eu colocava para vocês no início, a cidade como produtos culturais, a cidade como espaços urbanos, a cidade como representações da cidade. Quando o Ricardo mencionava aqui da marca Brasil, ele está falando disso, ele está falando da maneira como o Brasil é visto lá fora. Não é só daquela marquinha que, aliás, eu não acho ela nem muito bonita, não sei se vocês já viram uma coisa que tem um roxo, tem umas cores assim, não dá para saber muito direito para onde aquilo vai. Mas pronto, essa marca Brasil não é só uma marca, ela tem toda uma coisa por trás e toda essa mudança que a gente vem fazendo, todo esse apartado social que vem com os mega eventos, toda essa construção da cidade, essa divisão da cidade, para usar o termo do Boa Aventura, em duas zonas, a zona selvagem, e esse selvagem obviamente é uma ironia, essa zona selvagem onde os equipamentos urbanos não chegam, onde o trem vai demorar a chegar no seu destino. Só quem já pegou um japeri na vida sabe o que é que eu estou falando. Só quem já pegou um Santa Cruz na vida sabe do que eu estou falando. Só quem chegou a Paraisópolis em São Paulo sabe do que eu estou falando. se vocês nunca estiveram dentro de uma favela, se vocês nunca foram à periferia, se vocês nunca chegaram no subúrbio, é uma experiência que realmente todo mundo precisava ter, mas não uma experiência como o exótico, como hoje está acontecendo nas favelas. E as pessoas chegando na favela com câmeras de vídeo, falando diversos idiomas, como se as pessoas fossem souvenirs. como se o espaço da favela fosse um souvenir que você depois levasse na forma de uma foto ou sabe-se lá de que outra forma você pode levar. Mas a verdade é que essa maneira de estar na cidade não é a única forma. Mas é interessante que a gente entenda quando a gente fala de transporte, como o Ricardo mencionava aqui a história do transporte, isso é mesmo muito sério. O meu pai mora em Madureira. Madureira é um subúrbio no Rio de Janeiro. Eu posso dizer a vocês que por cima de Madureira passa agora um viaduto, uma coisa imensa. Madureira e Cascadura, que são dois subúrbios do Rio de Janeiro, em algumas partes praticamente desapareceram. As casas foram demolidas. As pessoas não foram perguntadas se elas queriam sair dali ou se elas não queriam sair dali. Se as histórias das vidas delas foram construídas naquele lugar. Se elas só tinham dinheiro para ficar naquela casinha feinha, que está ali em Cascadura. Então, assim, essa questão do apartheid que eu estou dizendo para vocês que acontece na cidade, ela é uma questão que leva a gente para pensar não só a história dos mega-eventos, mas a construção, mas o que a gente tem de por cidade, não é? Um estado de exceção é quando vale tudo em função daquela circunstância. É quando o nosso poder de agir, definir, decidir as coisas fica atravessado por alguém que vem dizendo não, isso aqui é prioridade. E esse estado de exceção é que tem definido aí uma série de coisas. É que tem definido as remoções das favelas, é que tem definido o endividamento. Nós não paramos para pensar nisso, mas os governos municipais vão se endividar por causa da Copa, vão se endividar por causa das Olimpíadas. E esse apartado que também vira espetacularização, porque ou você joga para longe aquilo que se julga que esteticamente não combina com a imagem do rio que se quer passar e veja-se que o rio, até mais do que algumas cidades brasileiras, tem uma coisa curiosa. É que no imaginário de um turista, o rio começa no Santos Dumont e termina no Leblon. Agora ele vai um pouco mais adiante, ele passa para a Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca se liga com o aeroporto internacional do Rio de Janeiro e embaixo dele tem toda uma cidade, que agora desaparece. É uma desaparição da cidade. O que eu queria que vocês pensassem comigo é justamente nessa desaparição da cidade para a construção de uma outra cidade, que é essa cidade de mercadoria que o Ricardo menciona, a que o Ricardo faz referência ali. Como se antes não existisse nada. Como se antes não existisse nada, exatamente. Porque existisse e não vale mais. Sim, exatamente. E que tem a ver com uma coisa que o Boa Aventura diz que eu também acho que é uma coisa muito interessante, que é a ideia da linha abissal. A linha abissal é uma linha que tem a ver com o pensamento moderno ocidental. O pensamento moderno ocidental opera por linhas abissais. Nessa divisão, na verdade, nós temos as sociedades que são metrópole e aquelas que foram territórios coloniais, mas que continuam sendo colônia numa outra perspectiva. Não é colônia política, mas é colônia econômica. só que agora é por controle remoto. As pessoas podem comprar território. Não sei se vocês sabem disso, o land grabbing tem crescido bastante. É a compra de territórios em outros espaços. A Etiópia está vendendo território e está alugando território. A Tanzania. Vários espaços estão sendo comprados ou alugados para produzir alimentos para um lugar que não é o seu próprio quintal, é o quintal do vizinho. Bom, isso tudo para dizer para não me demorar muito nisso e aí eu vou sentar só mais um pouquinho. Essa questão da desmistificação, quer dizer, eu dei um pulo, comecei a falar do Boa Ventura e da linha abissal e não terminei. Vou só terminar esse assunto. Essa linha abissal pode acontecer tanto se a gente for avaliar essa metrópole e essa colônia e em muitos aspectos nós ainda nos colocamos no espaço da colônia porque existe aí uma coisa muito interessante que o Aníbal Quirrano diz que é um processo de colonização do imaginário. Nós atravessamos esse processo de colonização do imaginário e vivemos isso. Vivemos uma neocolonização econômica, vivemos um colonialismo interno e esse colonialismo interno acontece entre classes sociais. acontece dentro do espaço da cidade. Então, dentro do próprio espaço da cidade você tem os que são de um lado da linha e os que são do outro lado da linha. E essa linha abissal faz com que pareça inexistente, é produzido como inexistente aquilo que está do outro lado da linha, produzido como inexistente ou produzido como irrelevante. Percebem? E essa produção da irrelevância tem a ver exatamente com esse fascismo. Eu sei que a palavra é forte, é um termo que o Boaventura usa e eu acho que é um termo interessante da gente estudar melhor. Vivemos um tempo de fascismo social e esse fascismo social se traduz no apartheid social que vai separar a cidade em espaços invisíveis, vai produzir invisibilidade dentro da cidade e vai fazer com que alguns espaços simplesmente sejam espaços de fluxo. Porque hoje o que acontece com Madureira, com Cascadura e com vários bairros é que passam a ser o fluxo, é o lugar de passagem, é nada mais além do espaço do fluxo. E aí você, obviamente, faz a desaparição desses espaços. Pronto. Aí eu queria voltar rapidamente a essa história do consumo das favelas. Eu tive esses dias vindo de Brasília para... para São Paulo. E aí encontrei essa revistinha, cujo nome não direi, mas vocês estão vendo aqui. Se alguém tiver oportunidade de pegar o avião, olha a revistinha e a revistinha diz assim Cinco Vezes Favela. Cinco Vezes Favela é o nome de um filme, que, aliás, era um filme que tinha um teor crítico. Pois é, mas aqui não é. E aqui vem falando de cinco restaurantes que aparecem na favela. Um deles diz assim, aos clientes o chefe propõe, pode ser costeletas de cordeiro? Eu, se morasse na favela, ficava muito puta de ouvir um negócio desse. Entendeu? Porque, assim, a costeleta de cordeiro dificilmente vai chegar no meu prato, mas está no meu espaço, está no meu pedaço. Nós vamos invadir a sua laje? Como é que é isso? Quer dizer, antes era nós vamos invadir a sua praia e os outros é que chegavam no espaço do asfalto, que incomodavam. Mas parece que agora está acontecendo exatamente a mesma coisa, o mesmo fenômeno invertido. Nós vamos ocupar a sua laje. E aí significa que todo o espaço da favela está sendo ressignificado para receber o turista. E aí eu acho que é importante a gente pensar isso, porque se é um processo de desmistificação, e é verdade, eu não estou querendo dizer aqui, por favor, deixando o meu xiitismo de lado, eu não estou querendo dizer aqui que não é bacana que a gente tenha o encontro da diferença no espaço da favela e que os turistas tenham menos receio ao chegar no espaço da favela. Eu acho bacana. O que eu não acho bacana é a reconstrução do espaço da favela para atender o turista. Aí não é legal. Aí não é legal porque você tem uma relação de apropriação e violência. Apropriação no sentido que você tem uma incorporação do lugar, do espaço, dos habitantes do espaço, como se fossem pequenos souvenirs que você leva, não é na forma de fotografia ou de vídeo. E por quê? E violência porque você reconstrói o espaço do outro segundo o olhar que não é o do outro. Então é muito interessante que a gente comece a repensar toda essa questão da construção da cidade, especialmente no caso do Rio de Janeiro, mas não é só o Rio de Janeiro, não. Em São Paulo existe uma agência de turismo que oferece um passeio a R$ 400, não, R$ 300, a R$ 300 para você ir à favela de Paraisópolis. Paraisópolis é enorme, é do lado do Morumbi, se eu não estou equivocado, se eu não estou errando aqui o nome da favela. Eu não sei se vocês sabem, no Morumbi é onde aparecem umas fotos, quem vai na internet e tenta achar umas fotos é onde tem umas fotos dos prédios, não é? E aí eu lembro bem do Ricardo falando dessa questão dos espaços, da getificação, dos espaços fechados, não é? Dessa mercantilização do medo que a gente vem vivendo. E é interessante quando eu menciono aí o caso do Morumbi, é porque o Morumbi que divide ali com o Paraisópolis e o espaço, o Morumbi, se você olha para os prédios, para as varandas, tem piscina na varanda, tem piscina na varanda, não é piscina lá dentro, é piscina para todo mundo ver. Imagina você todos os dias convivendo com isso, todo dia você lida, imagina, hoje eu consigo perceber isso melhor desde que eu comecei a trabalhar com a periferia. Ricardo, eu tenho 5 minutos, eu nem cheguei na metade. Mas quando vocês me perguntarem, eu posso dizer o resto, não tem o menor problema. Imaginem, desde que eu comecei a trabalhar com as periferias, eu comecei a perceber os rostos que são invisíveis, dos trabalhadores que são invisíveis, com os quais eu lido no dia a dia em São Paulo. Quando eu vou comprar uma coxinha, quando eu vou comprar uma coisa qualquer, até esses dias mesmo quando eu estive em Brasília, duas meninas que estavam servindo ali a comida num hotel, então era uma coisa meio bacana, meio chique, e pelo jeito delas, dava para perceber que elas viviam na periferia, mesmo porque uma delas falou isso pelo telefone. Feliz da vida porque tinha conseguido uma carona para ir para casa, porque em Brasília, se você depender de um ônibus, você não chega. Entendeu? Porque o transporte urbano é uma coisa absurda, não há transporte urbano praticamente. Ou você tem carro ou você vai na aviação Canelinha, porque não tem outra alternativa. O ônibus é uma coisa mesmo muito escassa. E você começa a enxergar, nesse trabalho com as periferias, eu tenho começado a perceber as pessoas e perceber porque que às vezes elas se irritam comigo. Porque imagina essa pessoa fazendo o trajeto que eu fiz algumas vezes, três, quatro horas, pegando várias conduções possíveis para chegar na periferia de São Paulo. Eu imagino uma pessoa fazendo isso todo dia. Que merda que é? Para chegar, encontrar uma pessoa que de repente vai dizer eu não gostei muito desse bolinho, pode trocar por aquela coxinha? Essa coxinha está meio feia, pode trocar por uma outra coisa assim, assim, assim? Quer dizer, a gente não tem muito noção da vida que há nas periferias. e esse seria o meu terceiro ponto. Aliás, essa história da apropriação da violência eu queria debater mais, aí eu espero que vocês me perguntem sobre isso, se quiserem saber mais porque aí eu posso falar mais coisas. Mas eu vou terminar contando para vocês uma experiência. Eu estou trabalhando hoje com os clubes de troca. Os clubes de troca são espaços de troca de serviços e produtos que se usa, nos quais se usa a moeda social. A moeda social é uma ideia de transgressão do dinheiro. É uma ideia política de transgressão do dinheiro. Aqui vocês têm miruca, meia miruca. Aqui vocês têm um pinhão de Curitiba. Aqui vocês têm um talento. O talento é um clube de trocas, esses clubes de trocas, enfim, eles acontecem sempre na periferia, onde existe uma nova sociabilidade existindo, onde as pessoas reafirmam politicamente uma outra forma de estar, uma outra forma de organização econômica, politicamente engajadas. E eu queria contar para vocês, como não dá tempo, se vocês quiserem depois eu conto mais, mas eu vou contar uma experiência que foi a experiência onde eu cheguei nesse sábado, que é a experiência do clube de trocas do Glicério, que acontece embaixo do viaduto. Para já, é um lugar feio, feio. Você chega, as pessoas estão deitadas no chão, muitas pessoas deitadas no chão. E, curiosamente, quando você chega lá, embaixo do viaduto tem uma associação, que é a associação Minha Rua, Minha Casa, exatamente porque a rua se transforma na casa das pessoas, não é? Então, assim, essa associação trabalha com os moradores de rua e esses trabalhadores, esses moradores de rua, eles têm a moeda social, só que ninguém dá a moeda social para eles. Eles trabalham, eles montam a feira. Esse sujeito que você vê na rua, que você não olha para ele, que você acha que ele cheira mal, que você não quer chegar perto dele, ele também pode ser um trabalhador. Ele trabalha nesta feira para ganhar as mirucas, para comprar a roupa que ele veste, para comprar os objetos de higiene pessoal que ele precisa, para comprar os alimentos que ele vai comer ali ou que ele vai comer em outro lugar depois. E é muito interessante dessa experiência porque eu fui estudar mais sobre a população de rua. Nós não temos noção do que a população de rua é. Hoje nós temos só em São Paulo 16 mil pessoas em situação de rua. Curiosamente, há casos de droga adição, muitos, há casos de alcoolismo, muitos, mas eu não sei se vocês sabem, há muita gente que vai parar na rua por desemprego, por desagregação familiar. Eu ouvi alguns depoimentos que são assim, são pérolas, por essas pessoas com tanto sofrimento repartirem um pouco desse sofrimento comigo. Mas o interessante é a gente observar que, como disse a Rosana Baesso, que é a pessoa que leva adiante essa associação que faz um trabalho há muitos anos, há sete com clubes de troca e há 18 anos nessa associação com moradores de rua, é o que ela diz, é uma cidade, a rua é uma cidade, a rua é uma cidade onde 16 mil pessoas só em São Paulo vivem. É uma cidade, uma cidade invisível, uma cidade de Itaúlio Calvino, daquelas que a gente não quer ver. Mas essas pessoas estão lá, estão trocando coisas, estão pegando coisas, estão retomando o direito de escolha no espaço do viaduto, que é um espaço de desaparição dentro da cidade. Porque o viaduto é um espaço de fluxo, assim como Madureira e Cascadura hoje, para muita gente. E é interessante ver, no fato desse clube de trocas, acontecer embaixo do viaduto a ressignificação do espaço da cidade, a reaparição de espaços de fluxo que foram retirados da cidade, porque no nosso imaginário só existem como fluxo, não existem para parar, não existem para ficar. Antes de passar a discussão, então, eu quero agradecer a presença do professor Adair, da professora Denise, do professor Antônio, do professor Patrícia e a professora Cíntia, que saiu agora, porque certamente vai dar aula. Além de ser um prazer que esses colegas estejam aqui conosco, têm trazido seus alunos, eu estou vendo na lista há alunos dos cursos mais diferentes, arquitetura, na PUC, geografia, UERJ, psicologia, enfim, vários doidos como a gente que acreditam nessas discussões todas e levam a sério, que bom, eu suponho que as pessoas tenham coisas a dizer, a comentar e tal, mas eu fico pensando até que ponto realmente o morador de rua ele é tão invisível assim. Não, eu entendi, concordo com tudo que você falou, mas eu lembrei de um episódio super engraçado, na verdade, que faz parte do meu repertório, lembrar de coisas engraçadas em geral, que aconteceu recentemente, eu moro num prédio que tem 18 andares em Botafogo e do outro lado da rua é um bosque e então é um lugar que costuma ter moradores de rua na calçada porque não é lugar de trânsito e tal, não sei o que, e dia desses uma moradora de rua e ali faz um eco poderoso, ela resolveu cantar e cantou e tinha um repertório vasto, Dolores Duran, Caetano Veloso e tal, não sei o que, essa coisa que você está falando, quer dizer, ela está na rua por algum motivo, que é de uma ordem que eu não sei, pode ser desagregação familiar, não sei o que e tal, e eu moro no décimo primeiro andar, a minha vizinha do décimo, ela não tolera que o outro fale, ela tem uma dificuldade, então ela começou a gritar, cala a boca, e o interessante, por isso que eu estou dizendo, não é tão invisível assim, porque começou a haver um embate entre moradores nas varandas, porque alguns não queriam que ela calasse a boca, e achavam que ela estava ali no lugar dela, na calçada, podendo cantar e gritar, só que ela estava cantando alto, efetivamente fazia um eco, até que não desce para o primeiro andar, a gente ouvia super bem, e tudo acabou quando um vizinho grita para a vizinha, cala a boca, jararaca, e aí ela enfiou a viola no saco, a outra, acho que ficou chocada, que ela não esperava essa comoção de um prédio, e parou de cantar, então tem uma invisibilidade aí que é relativa, porque eu acho que existe, é a coisa do outro, do diferente, do que está em um outro lugar, que é muito difícil, eu só queria fazer esse comentário, gostei muito das... É um show com camarotes, exatamente, isso mesmo, 144 apartamentos, então é uma maravilha, bom, eu vou abrir para a discussão, porque eu teria também várias coisas a dizer, mas acho que agora... As pessoas usaram o papel? Só, é, pois é, eu vou lá para o outro lado, só para dizer que a gente infelizmente não tem outro microfone para passar para vocês, então, eu convido, se vocês quiserem vir aqui na frente, para aquele lado que eu estou indo agora, para vocês perguntarem, porque eu não tenho como passar o microfone para vocês, infelizmente, não tem outro microfone, não tem microfone sem fio. E é importante, fale o microfone, porque a gente está gravando, vai ficar no site, então, tá? Fiquem à vontade, assim, é o momento, Denise. Denise. Ricardo e Luciane, gostei muito de ouvir as falas de vocês, inclusive no que elas têm de contrastante pelos objetos que abordam, né? Eu queria falar para o Ricardo, primeiro uma questãozinha para o Ricardo. Quando eu estava vindo para a UERJ hoje, eu estava atravessando no Sinal e vinha um carrinho de neném e o neném estava com uma camiseta do Rock in Rio, eu vou. E me chamou a atenção eu vindo para cá e pensei nisso. Então, eu queria ouvir um pouquinho você falando sobre isso, como é que uma marca que é voltada para adulto, para jovem, está na roupa do neném também? Como é que se espalhou tanto assim? Quer dizer, o neném vai consumir Rock in Rio daqui a 20 anos, 18 anos. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, essa marca que se espalhou para um outro público que não é necessariamente aquele que vai ao festival. E Lu, para você, eu pensei numa coisa, eu nunca tinha ouvido falar de feira de troca, essa, nessa proporção assim, para morador de rua. Mas uma vez, eu assisti um programa na TV Sank Monde e falando sobre o Canadá, se não me engano, era Quebec e que tem uma feira de troca, mas é classe média e o objetivo é assim, é reciclagem. Então, as pessoas, as famílias vão, levam os brinquedos das crianças, os sapatos, os casacos e as pessoas trocam e tem a moedinha também, mas é uma outra proporção. Então, eu achei interessante, eu queria saber se vocês trabalham com essa relação também de outras feiras que são voltadas para outro público, como é que funciona a relação que vocês trabalham disso. Obrigada pelas duas falas de vocês. antes, parabéns pelo evento. e quase um mega, não é? E, claro que... É, porque entre, aliás, o evento de ontem e o de hoje, que ontem se discutiu bastante aqui sobre as representações e todas as discussões delas nos direitos humanos sobre a ditadura e agora a Comissão da Verdade e tudo o que está sendo aqui trazido. E aí, eu fiquei lembrando muito, inclusive, quando ele falou agora da criança já com a camisa, na verdade, tinha um tênis ontem que é construído a partir já da visão dos sem terra, não é? do... do... do Totura Nunca Mais, não é? E, claro, que aquele tênis certamente estava sendo usado também com a camiseta do Tchê, que é a grande reprodução do mercado também. Não é? É. Então, nesse sentido aí, quer dizer, claro que, além do 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 avô, você vai encontrar as crianças com camisas também, às vezes, até de partidos políticos, não é? E de outras possíveis tentações daquilo que ele deveria ser depois que crescesse, não é? Do que está se induzindo de alguma forma dentro desse modelo de consumo que está colocado. Quer dizer, você já viu naturalmente o... a margem da imagem do Mocasel? É um documentário de cerca de uma hora à margem da imagem. Então, vale a pena ver, porque é exatamente sobre os moradores de rua de São Paulo. E onde essas questões todas estão muito colocadas, inclusive, tem duas grandes questões que é uma carteirada do Sebastião Salgado para fotografar e que eles não deixam. E é outra conversa de um dos moradores de rua contando a conversa dele com Paulo Freire. Então, tem coisas que atravessam que são lindíssimas nessa história. Dentro disso, até queria... Quer dizer, quando você está trabalhando com Boa Aventura, um outro consumo é possível. Certamente é disso que está sendo falado. E, claro, que tem dez mil questões que estão colocadas. Que cidade é essa? Qual é a potência da cidade? e, na potência da cidade, como é que você vai cada vez mais descobrir os territórios que sempre tiveram fora, na ausência, e que, ao mesmo tempo, é tratado pela cidade como fragilidade? mas que, na verdade, é a potência da cidade. Quer dizer, não é a favela em si, é a cidade. Então, como tratar disso? Obrigado. Bom, vou aproveitar aqui a presença da Luciane, que eu sempre tenho prazer enorme de conversar e de estar próxima, e Ricardo, que eu trabalho junto, é um prazer enorme. Eu queria colocar um pouco uma percepção que eu tenho em relação não só à cidade, em relação aos mega-eventos também, nesse sentido, eu coloco para os dois até, um pouco para a Lu e para o Ricardo também, mas se a gente não estaria, em alguma medida, requalificando o sentido do existir mesmo, mas requalificando com um objetivo e com características de uma financiarização generalizada. Porque, quando a gente fala, por exemplo, quando eu falei, quando fiz aquela observação que você falou da Transcarioca, que é justamente o que liga o aeroporto, a barra ao aeroporto, que está retirando, demolindo, tirando tudo da frente para passar uma estrada gigantesca, uma via expressa, a gente está imaginando que ali não existia nada antes, ou que o que existia vai ser completamente reconstruído. e alguns moradores que estão sendo removidos de algumas áreas que estão sofrendo intervenção aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Zona Portuária, têm criticado muito o termo revitalização, porque, afinal de contas, você revitaliza uma coisa onde não existia vida, e ali sempre existiu muita vida, por sinal. é uma área da cidade onde sempre existiu muita vida, a primeira área populada da cidade. Então, quer dizer, a gente está passando por uma revitalização, uma reurbanização, é o que eles perguntam e o que eles criticam. Então, eu acho que é toda uma substituição de um modo de existir nesse sentido, que é o que antes não existia, não vale, não deve ser demolido, deve ser apagado, porque a gente tem agora é o que vale a pena, é o melhor.